Felicidade Sejamos mesmo a perder a morte A maltecer sempre a nossa sorte Mas se algum dia eu a ver passar Na minha rua ou noutro lugar Direi para ela com a voz meidinha Felicidade, quero que seja minha Felicidade, felicidade Vem ter comigo, não me deixas não Porque sem ti, quem todos querem Não é feliz qualquer coração Se eu te quero, o que preciso Se te procuro é porque mereço Felicidade, oh felicidade Tu é riqueza, é joia, sempre és Sua pessoa, calma as verduras Logo pensamos em tais amarguras Mesmo sem querer até dá vontade De maltratar a felicidade Ter destes modos assim tão formais Pois todos têm direitos iguais Todos pretendem que lhes deixe bem-estar Que esperes tu para nos aproximar Felicidade, felicidade Vem ter comigo, não me deixas não Porque sem ti, quem todos querem Não é feliz qualquer coração Se eu te quero, o que preciso O que procuro é porque mereço Felicidade, oh felicidade Tu é riqueza, é joia, sempre és Felicidade Felicidade Vem ter comigo, não me deixas não Porque sem ti, quem todos querem Não é feliz qualquer coração Se eu te quero, o que preciso Se te procuro é porque mereço Felicidade, oh felicidade Tu é riqueza, é joia, sempre és Felicidade Felicidade É o que nós queremos Ficamos tristes quando não a temos Estivemos mesmo a pedir a morte A maldecer sempre a nossa sorte Mas se algum dia eu a ver passar Na minha rua ou noutro lugar Direi para ela com a voz meiguinha Felicidade, quero que seja senha Felicidade, felicidade Tem que ter comigo, não me deixas não Porque sem ti, quem todos querem Não é feliz qualquer coração Se eu te quero, o que preciso Se te procuro é porque mereço Felicidade, oh felicidade Tudo é riqueza, é joia, sempre és Uma pessoa, problemas seguras Logo pensamos em tais amarguras Mesmo sem querer, sem querer A maltratar a felicidade Teres estes mundos assim tão formais Pois todos têm direitos, pois todos têm direitos Pois todos têm direitos iguais Todos pretendem que lhes deixes bem-estar Que esperes tu para nos abraçar Felicidade, felicidade Tem que ter comigo, não me deixas não Porque sem ti, quem todos querem Não é feliz qualquer coração Se eu te quero, o que preciso O que procuro é porque mereço Felicidade, oh felicidade É riqueza, é joia, sempre és Felicidade, oh felicidade Felicidade, felicidade Tem que ter comigo, não me deixas não Porque sem ti, quem todos querem Não é feliz qualquer coração Se eu te quero Felicidade 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 é o que nós queremos Felicidade é o que nós queremos Ficamos tristes quando não batemos Estivemos mesmo a perder a morte A maldizer sempre a nossa sorte Mas se algum dia eu a ver passar Na minha rua ou no outro lugar Tirei para ela com a voz meiguinha Felicidade Felicidade Quero que eu seja justinha Felicidade, felicidade Tem que ter comigo, não me deixas não